O DETRAN tomou decisões importantes hoje para proteger os motoristas para que não precisem se deslocar, não precisem sair de casa em direção ao órgão para fazer qualquer tipo de serviço. Inclusive, está revisada as datas de vencimentos de carteira de habilitação, de pagamento de taxa, é o esforço também do DETRAN junto nessa luta aí contra o coronavírus. Nós vimos, inclusive, ontem, a Gorete Santos foi testemunha disso, as pessoas se aglomerando na porta do DETRAN, apesar da coisa estar destampada e a crise. Mas vamos lá, Gorete. Hoje o dia é diferente, novas decisões e um novo cenário no DETRAN. Sem dúvida, viu, Joelson, bem diferente de ontem, quando nós estivemos também aqui por volta do meio-dia e meio, uma fila longa se formando do lado de fora e as pessoas falando que não tinham o que fazer, porque precisavam resolver algumas pendências e teriam que vir até o DETRAN. Na manhã de hoje, o atendimento começou a ser realizado, mas por volta de nove horas da manhã, nós estávamos aqui no momento em que chegou essa determinação de fechamento da sede do DETRAN, de todos os demais prédios também, de suspensão desses serviços presenciais. A gente tem imagens dessa movimentação que começou no início da manhã de hoje e do momento em que as pessoas começaram a sair do prédio, em função dessa determinação. O DETRAN do Piauí, ele está dando cumprimento a uma decisão do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, em função exatamente da pandemia do coronavírus. É uma medida preventiva, uma medida de segurança. Então, continuam funcionando somente os serviços online. Todos os serviços que necessitam ser validados presencialmente, eles ficam suspensos ou eles foram prorrogados. É exemplo da própria Carteira Nacional de Habilitação. Para quem está com ela vencida desde o dia 19 de fevereiro, portanto, passa agora a ter novos prazos. A gente tem a determinação aqui em mãos que diz exatamente o seguinte, no âmbito da fiscalização, fica interrompido por tempo indeterminado os prazos, para que o computador possa dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, se ela está vencida, você pode continuar dirigindo até que a situação seja reestabelecida. Este prazo, ele aplica-se também para a permissão de dirigir, para a expedição de certificado de registro de veículo, em caso de transferência de propriedade do veículo adquirido, também todos a partir dessa data, 19 de fevereiro. Registro de licenciamento de novos veículos, desde que ainda não tenham sido expirados. Outra mudança também em relação ao prazo para a conclusão dos processos de habilitação, Joelson, que eles normalmente, na verdade é uma determinação, eles são de 12 meses, portanto, de um ano, mas eles foram prorrogados por um prazo de 6 meses. Então, eles ficam valendo pelo prazo de 18 meses. Quem teria esse processo, fim dado agora no mês de março, portanto, vai ter mais 6 meses para continuar. E aí, claro, os órgãos de trânsito vão ajustando de acordo com o avanço ou o recuo, que é o que a gente espera, claro, dessa pandemia, Joelson. Então, Gorete Santos, o ideal é que a gente possa fazer qualquer coisa que precisar em relação ao Detran, primeiro buscar a internet, ver quais são as decisões, quais são as determinações, e esquecer essa história de prazos, por enquanto. Detran está abrindo mão disso. Gorete, obrigado pela participação. Olha, só para você ter uma ideia, ontem nós tivemos aqui umas imagens que eram uma estarrecedora. Detran abarrotado de gente. As imagens hoje, que foram feitas aí pela equipe, são muito mais tranquilas. Nós temos aí as imagens para a gente mostrar? Mais uma vez. Olha aí. Essa é a situação. Portões com controle de entradas e saídas aí de pessoas. E quando a pessoa chegava lá, não tinha atendimento e serviço para fazer. Você não tem aglomeração de pessoas. E, claro, todo mundo aí está sendo orientado para ir para casa, que não vai ter serviço nenhum. À medida que todos os órgãos forem atendendo a essa convocação, forem incluindo na sua rotina de trabalho essa determinação, olha, aqui você não entra, aqui não tem atendimento, as pessoas vão compreendendo, vão tomando tento, vão tomando consciência de que não é para estar em rua, não é para estar em órgão público, só é para sair de casa quando for estritamente necessário, para que a gente evite aglomerações. Usar máscaras é importante quando você tem essa possibilidade, mas não basta usar a máscara, é preciso evitar o contato com as pessoas, evitar sair às ruas, evitar aglomeração, lavar bem as mãos, manter a higiene, tá bom? Esses são os cuidados básicos que se pode ter nesse momento para evitar esses casos de coronavírus. são os cuidados básicos.